Música Folha 1 de volta e hoje em nosso espaço de entrevistas recebemos o professor e escritor João Vicente Alvarenga ele esteve aqui recentemente, é um dos nossos debatedores fixos, está sempre aqui com a gente e da outra vez ele veio fazendo o suspenso, veio convidar para o lançamento de seu livro fez um suspenso, escondeu a capa, nós temos aquela brincadeira e hoje não só veio para divulgar como também para falar do sucesso do lançamento e para se colocar à disposição de você que nos assiste para debates em escolas, para debates em universidades, o João adora essas dinâmicas Obrigado pela visita De nada Antônio, realmente foi criada uma expectativa muito positiva em relação ao livro e a proporção que eu abria o contato do público com o conteúdo do livro Essa expectativa ia aumentando As pessoas ficavam admiradas da possibilidade da gente trabalhar em três frentes numa dissertação de mestrado que não precisa ser coisa tão original e eu acabei sendo tão original que é quase uma tese de doutorado Você trabalha com o teatro, com o dramaturgo italiano, você trabalha com a filosofia platônica e eu trabalho com a doutrina espírita Juntei tudo isso e tive que dar um fecho E graças a Deus eu fechei bem E o público tem retornado em comentários, em agradecimentos e tudo É a mesma impressão que eu tenho Quer dizer, não é o pai vendo o filho, não É mais do que isso Quer dizer, é uma verdade incontestável Quer dizer, houve um fecho Trabalhando com essas três vertentes E que ficaram muito bem casadas Vamos mostrar a capa Todo mundo estava curioso Quem não foi ao lançamento Agora está liberado Está linda a capa Aliás, foi uma concepção sua, né, João? Você que escolheu lá com o pessoal da autografia, que é sempre muito atencioso com os autores É, eu escolhi a capa, que é, na verdade, é a reprodução da figura da pitonisa A pitonisa do oráculo de Delfos Ou seja, em linguagem atual, é uma médium Quer dizer, é aquela mulher que fazia a intermediação entre o mundo terreno e o mundo espiritual É por isso que eu digo, então, a palavra em trânsito Quer dizer, a pitonisa mediava as demandas dos consulentes E ela entrava em contato com o plano espiritual e tentava dar o retorno Então é uma coisa impressionante Quem quiser ter a oportunidade de ter acesso ali, é só te procurar nas redes sociais, não é? É, me procura pelo meu e-mail Jovalvarenga, arroba, gmail.com Pelo WhatsApp 999-21-2412 E também no Shopping Boulevard Onde estou diariamente No Rei do Mato, eu falei, né? Sim, tá sempre por ali, né, João? É, tô sempre por ali O Boulevard, de cabo a rabo do espetáculo do professor Álvaro de Campos Soares E desde 2011 é o Shopping Boulevard Pois é, a minha vida é um shopping Não tem que ser, realmente Tem que ser Agora, essa ideia que eu comentava aqui da oportunidade das dinâmicas, né? De palestras, de encontros, de conversas com universitários Você tá sempre à disposição É, eu acho que isso é até uma... É um desejo meu, né? Pra colocar melhor Esse intrincado de aportes teóricos dentro da dissertação Pra que essas pessoas possam entender melhor O que é a doutrina espírita Qual é a relação da doutrina espírita com o platonismo, né? E de que maneira Até que ponto, vamos dizer assim Pirandelo não era um adepto do espiritismo Ah, e você sempre seguiu a doutrina espírita Sempre pregou Então vai de encontro a tudo isso que você realmente a vida inteira acompanhou Exatamente E o mais curioso É que quando eu vou fazer teatro Na década de 70 Eu me deparo com esse texto Seis personagens à procura de um autor Com essa ideia De que esses personagens Eram espíritos em trânsito Buscando uma forma de vida Através da palavra Então com meus 16, 17 anos Isso estava muito claro na minha cabeça Anos e anos depois Então No mestrado Eu digo É com isso que eu tenho que trabalhar E foi com isso que eu trabalhei É verdade, é verdade Até porque o João tem uma vida inteira em sala de aula Eu também Exatamente Esse prazer de ser professor Eu acho ótimo Essas dinâmicas Os encontros Nós temos tantas ações na cidade interessantes Recebendo escritores Temos aí uma bienal chegando Não sei se todos os escritores estarão Mas enfim Não, eu acredito que todos não Talvez os melhores não Os melhores não estejam presentes Alguns Algumas Mas é assim mesmo O tempo vai passando O evento vai tendo suas várias versões Você mesmo já presidiu a fundação No seu tempo de presidência ainda não existia bienal, não é isso? Não, já existia Já Quer dizer, a primeira bienal que aconteceu aqui Foi na gestão de Avelino Ferreira Que foi no centro da cidade Aquela foi Nos tempos da ex-prefeita Rosinha A primeira foi o professor Lenilson Chaves Que fez, lembra? No antigo Cefete Que agora é IFE Que nem esses primórdios Agora retorna Correto Mas que foi assim Muito modéstia Muito pequena O primeiro boom de fato foi Avelino Ferreira Foi Avelino Ferreira Exatamente Uma bienal inesquecível Na Praça do Santíssimo Salvador Era interessante Muito boa O chafariz e o expedicionário no contexto Exatamente Aqui ela realmente marcou Depois mudou-se para o Cepop Onde aconteceu a edição 2012 2014, 2016 E agora retorna a primeira edição no espaço menor Mas esperamos que seja boa também Eu nem sei vai ser onde é certo Vai ser no IFE Vai ser no IFE? Que foi a primeira Voltou aos primórdios Voltou aos primórdios Que seja boa pelo menos A gente que torce pela arte Que seja boa E que os melhores Também estejam lá Principalmente os locais Porque o pessoal de fora Tem sempre coisas boas para oferecer Mas o pessoal aqui da cidade também Temos escritores de todas as idades Temos jovens com poesias, línguas Todas as tendências ideológicas Filosóficas, religiosas, teológicas E a gente está sempre aqui Militando pela cultura, né, João? Dentro ou fora do governo A gente está sempre aqui a favor disso Eu acho que para eu Eu não dependo de Bienal Para ter um livro escrito Já tenho seis Exatamente Se eu fosse depender de Bienal Não dependo Então, tenho A minha vitrine sou eu A minha vitrine Acho que a gente é todo escritor É, exatamente A Bienal é mais uma janela Assim como doces palavras Também que acontecem Nos anos em que a Bienal Na realidade Que é outro evento muito legal Mas o autor tem que ter Sua luz própria É claro Então eu estou aqui É a minha vitrine Eu estou com você É a minha vitrine Eu estou em sala Comentando do meu livro É a minha vitrine E quem vai me calar? Não vou me calar Verdade Temos esse palatório livre Das redes sociais Que foi tão utilizado Nas eleições Antigamente eu só manifestava voto Com adesivo no carro Agora é nas redes sociais E panfletinho Agora acabou Economia Mas infelizmente ruim Para as gráficas Obrigado pela visita Isso é muito divertido A gente tem que ter O nosso momento de crítica Não podemos perder Olha aqui Antônio Eu estou te presenteando Então a você E a dona Isaura Muitíssimo Nosso trabalho Vai com todo carinho Lá para o espaço Da minha casa Espaço que eu guardo Os meus livros E tenho todos O João com muita alegria E muito orgulho Muito obrigado Antônio Obrigado pela visita E agradeço a você Tchau E nós agradecemos A sua audiência Continue conectado As janelas do grupo Folha de Comunicação Com destaque para a janela digital Estamos falando de tecnologia Portal folha1.com.br 24 horas por dia Com notícias de campo Do Brasil e do mundo Com vários blogs Interessantíssimos No seu computador celular Ou tablet E o nosso novo encontro Acontece de segunda a sexta Às 19h Aqui na Plena TV Com o telejornal Folha1 Até o próximo encontro Então